Música Eu sou a arquiteta Daniele Garros, vou apresentar o meu espaço na Casa Cor 2010, é o Living do Hóspede. Eu criei esse espaço para acolher uma pessoa ou um casal, dando total conforto e autonomia. E a gente tem uma mini cozinha, onde o hóspede pode ficar à vontade, fazer seus lanches e refeições sem interferir nos hábitos da casa. Tem uma porta de correr que fica totalmente embutida, então ele fica bem à vontade, ele tem uma bancada que ele pode fazer suas refeições, ele pode abrir um notebook e trabalhar. Está ligado a toda uma automação que comanda o som, o home theater, toda a iluminação do espaço, ele pode controlar as cenas através do cubo, que é o nosso controle remoto. Então cada face do cubo altera uma cena de iluminação, deixando o espaço mais intimista para ver um filme. Aqui foi utilizado cores bem neutras nas paredes, no piso e eu pontuei com algumas cores fortes no mobiliário. Então eu tenho um tom de uva no sofá, eu tenho tons de preto em alguns determinados móveis, laca preta, alto brilho e um tom acinzentado também brilhoso. A minha proposta foi criar um espaço bem contemporâneo, sem deixar de lado a madeira, que ela é bem rústica, então tem alguns móveis que são madeira pura, esculpida, misturadas com laca. Essa mistura de rústico com contemporâneo criou esse estilo bem aconchegante e brincou com os diferentes materiais utilizados. A iluminação é um ponto forte no meu trabalho, eu consigo valorizar as formas da estante, eu tenho uma iluminação com LEDs atrás de cada prateleira, então valorizando as formas, criando esse clima aconchegante, alterando a cor do espaço, porque na minha sanca eu coloquei uma fita de LED RGB, então a gente pode colocar na cor azul, roxa, amarela, enfim, trocar bem a cara do espaço. Bom, dentro do clima ecológico, ecologicamente correto, nós estamos utilizando os LEDs e a ecolareira, que utiliza álcool, dispensando todas as tubulações ou todos os aparatos. O piso foi utilizado um material vinílico com 62% de PVC, então ecologicamente correto. Eu trabalhei com uma bancada em granito preto, onde foi feito um acabamento diferenciado na superfície, ele é fosco e ele é polido nas laterais. Então tudo isso para abrigar a nossa lareira e o nosso móvel com os aparelhos do home. Eu utilizei algumas esculturas e obras de arte no meu espaço. Uma obra de arte que eu achei bem interessante, que entrou bem no clima que eu queria, foi a da artista Inês Benetti, que é uma proposta bem contemporânea e urbana, que é do Hotel Majestic. Outra são essas mandalas brancas da artista Camila Camargo, que elas dão uma forma e entram nessa linha bem geométrica que eu trabalhei. Alguns outros elementos geométricos, eles ressaltam bem esse contexto, que é o forro, que tem alguns rebaixos, são quadrados com diferentes alturas. O tapete também, ele tem uma linha bem geométrica aqui. Na verdade são dois tapetes que criam um desenho bem diferenciado. Alguns vidros pintados, que pontuam assim com cor no espaço. E na verdade o que deu o tom do ambiente foi o tecido da cadeira, que também é bem geométrico, que tem diferentes círculos com cores, que dali eu tirei o berinjela, o azul e esse tom perolado. Bom, este espaço office, ele completa as cores do ambiente, ele tem cadeiras no tom azul e tem esse aparador que tem um detalhe com uma lâmina de madeira. Na verdade é um multilaminado e ele foi esculpido nas duas laterais, combinando com os dois puffs em madeira e com a mesa central. Acima da bancada a gente tem um lustre de cristais, com alguns pendentes em preto, combinando com a mesa e com os demais objetos do living. A cortina é uma silhuete de 3,75 metros de largura, então ela é bem imponente no espaço, usa um tecido bem diferenciado, dando todo um toque de elegância e sofisticação. Na parede atrás da TV a gente tem um papel de parede, que é muito engraçado, todo mundo acha que é uma textura, mas é um papel de parede que pode ser pintado. Então a luz acima, ela reforça essa textura, que também é geométrica, seguindo as linhas do espaço. Legenda Adriana Zanotto